Oh, yeah! Games! Ele é top aí. E vamos ver o pulpo que ele fez pra gente aqui. Ah, Games! Leia a descrição, vamos ver. Acho que o nome tem sentido. Ficou ou não? Bom, Games. Descrição, nada a ver. Beleza, Bidufi. Vamos ver então o que você fez aqui pra gente. Deixa eu ver se a qualidade está no máximo. Isso, então vamos lá. Scout aqui, vamos ajudar a matar esse outro aqui. Ei! Eu sou uma foca aqui, ó! Ei! 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 Doggo! Ei! Catgoes! Ei! Urgoes! Ei! And Mousegoes! Ei! Oh, yeah! Games! Yeah! Que lojo, meu! Games! Games! Ok! Ai! Muito bom! Muito bom! Assim... Do LXHT3 foi top! Do Supermine foi top! Mas eu acho que esse foi o melhor até agora, hein, Bidufi? Você... Se superou, cara! Muito bom! Enfim, espero que vocês tenham curtido. De novo, é curtinho o vídeo dele. Eu mostrei aqui só um trechinho pra vocês. Então vão lá conferir no canal dele. O link tá na descrição e tá no comentário aí embaixo também, porque é firmeza. E se você gosta de fazer YouTube Poops, gosta de fazer essas edições bobas aí, e quiser fazer um YouTube Poop aqui do canal, fica à vontade, contanto que seja coisa respeitosa, coisa family friendly, pro pessoal poder aproveitar aqui. Enfim, espero que vocês tenham curtido e valeu, Bidufi aí! Fico no aguardo dos próximos, galera, e até mais, pessoal! Falou! Tchau, tchau!